O Grupo OM, Marketing e Comunicação, é uma das maiores operações independentes do Brasil, tendo como sua estrela principal a agência Opus Múltipla, de Curitiba, no Paraná. E eu tenho a satisfação de receber o José Dionísio Rodrigues, que é o fundador do grupo. Rodrigues, muito bom ter você aqui, em grandes nomes. O prazer é meu, muito grato por esta oportunidade de falar do Grupo OM. Eu sou José Dionísio Rodrigues e o meu nome de Guerra é Rodrigues. Perfeito, Rodrigues. Vamos começar por aí. Como nasceu a Opus, posteriormente Opus Múltipla? Eu me formei em jornalismo na Universidade Federal do Paraná, em 1970. E trabalhei na Gazeta do Povo e numa emissora de televisão, a RPC, aqui de Curitiba. No jornalismo, eu conheci o Rafael de Lala, uma pessoa extraordinária, jornalista extraordinário, que me convidou para montarmos uma empresa de assessoria de imprensa. Montamos a empresa de assessoria de imprensa e, algum tempo depois, em 1972, percebemos que o melhor seria ampliar o serviço para a área de propaganda. E aí nos associamos com mais três publicitários e aí nasceu a Soma Propaganda. Não nasceu Opus. E aí, como Casa de Ferreira e Espírito de Pau, a gente, em 1974, descobriu que a Soma já existia em Caxias do Sul. E aí, elegantemente, o dono da Soma pediu para a gente mudar de nome. E aí nós mudamos o nome para Opus Propaganda. Muito bem, caminhamos como Opus Propaganda até 1986 e, em 1986, o Rafael de Lala preferia o jornalismo do que a publicidade. E eu precisava de novos sócios, principalmente na área de criação, redação de publicidade e direção de arte de publicidade. Tinha uma empresa que tinha nascido em 1972, a Múltipla, que estava precisando de um atendimento e de um gestor. Então, nós fizemos um casamento. Um casamento por interesse, do tipo, eu fui responder àquela necessidade de gestão e de atendimento, de business, e eles atenderam à minha necessidade de criação. E aí nasceu a Opus Múltipla. Bem, aí, não satisfeitos, a gente percebeu, quando o Dom Schultz veio ao Brasil, em 1996, pela HSM, de que, quando eu ouvi a palestra dele, eu entendi que o mundo iria para a comunicação integrada. E não apenas ficar com a atividade de propaganda, atividade de assessoria de imprensa, atividade de promoção, atividade que, na realidade, isso deveria ser de uma maneira integrada. E aí tem outra história para contar. Perfeitamente. É essa história que nós queremos saber. De, digamos assim, uma Opus Múltipla, nós tivemos a criação de um grupo que você já iniciou a contar. Quais são essas empresas do Grupo OM? Muito bem. E o que elas fazem? Muito bem. Aí, nós percebemos, então, que existia uma oportunidade. Inicialmente, criamos unidades de negócios dentro da Opus Múltipla. Com a chegada do Rodrigo, Avro Rodrigues, que é o meu filho mais velho, e ele, na realidade, tem uma base muito forte em administração de empresas, porque ele fez esse curso e deu aula nas universidades sobre administração e comunicação, ele percebeu o seguinte, é melhor nós criarmos empresas do que apenas ter unidades de negócios. E aí nasceu a House Cricket, uma empresa especializada em relacionamento, programas de relacionamento, online e offline. Bem, aí o meu filho, do meio, designer, que trabalhava conosco, tinha saído para o mercado e montado uma empresa de design. E aí, com o tempo, nós o convidamos, se ele gostaria de voltar para trabalhar conosco, com a empresa dele. E aí, nós adquirimos a Brainbox, que é uma empresa especializada em design para retail, para varejo, marcas e embalagens. Muito bem, aí tínhamos a Opus Múltipla, com pesquisa, propaganda, planejamento integrado. Aí tínhamos a Brainbox, especializada em design gráfico, e aí a House, especializada em relacionamento. Muito bem, com o tempo, percebemos que poderíamos avançar em outros segmentos da comunicação. E aí, convidamos um sócio para criar a Taylor Media, uma empresa hoje especializada em mídia out of home e rádio regional. Nós praticamente cobrimos o Brasil inteiro, mas atuamos regionalmente. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, pense global e haja local. Nós estamos fazendo isso na prática, do tipo assim, conhecemos muito bem cada região para poder anunciar de forma adequada nos meios mais adequados. Muito bem, com isso, fechamos quatro empresas. Mas daí, não satisfeitos, aí a gente percebeu que existia uma outra oportunidade no mercado, porque o pessoal começou a falar de dados, de performance, de resultado, de medição, de ROI. Ok, tá bom, então como é que nós fazemos isso? Vamos montar uma empresa de performance. O que ela faz? Exatamente, ela anuncia nas redes sociais e faz uma medição minuto a minuto, segundo a segundo. Enfim, você sabe como é que isso funciona. Muito bem, é uma empresa, é uma das mais novas do grupo. Muito bem, cinco empresas, tudo bem. Mas aí, enfrentando o dia a dia nos clientes, percebemos, e aí o Tom Schultz tinha toda a razão lá atrás, dizendo o seguinte, a comunicação integrada, ela permeia toda a organização. Ela não faz parte só do departamento de marketing e nem do departamento de comunicação. É uma visão integrada da própria organização que anuncia ou que se comunica. E aí, nós soubemos que o Mário da Andréia, da Denson, estava no mercado, um periodozinho lá de quarentena. Aí, quando terminou a quarentena, nós falamos, escuta, vamos montar uma empresa juntos aí em São Paulo. E aí, nasceu a Dom. Então, da Andréia, OM, D, apóstrofo, OM, soluções improváveis. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Aqui em Curitiba, quando nós atendíamos o serviço público, hoje não atendemos mais, mas a gente atendia saúde pública e trânsito. E nós criamos uma ideia de implantar semáforos para os idosos. Isto não é uma ação de propaganda. Isto é uma solução improvável. E aí, é isso que o Mário vai tentar fazer, junto com o Felipe Covelo, que é outro sócio, para ver se nós conseguimos oferecer para os anunciantes do Brasil soluções improváveis. Com isso, nós fechamos aí as seis empresas do Grupo OM. Mas, Rodrigo, que bela aquisição é essa, Mário da Andréia. Parabéns, é uma alegria para todos nós, com essa experiência, essa qualidade, essa criatividade e dinamismo junto de vocês. Nós temos aí, na Dom, um sucesso, com certeza. Mas vamos lá. A agência, e, portanto, o grupo, através da agência Opus Múltipla, completa 50 anos. Portanto, renovação. É isso que está acontecendo aí. Você vai à presidência do Conselho. Mas como fica a presidência executiva do Grupo OM? Quem assumiu a presidência do Grupo OM agora foi o Rodrigo Álvaro Rodrigues, que é o meu filho mais velho, mas não é por ser filho, é porque ele está aqui há mais de 25 anos e começou como estagiário. E ele é o presidente da Opus Múltipla e vai acumular a presidência do Grupo OM. E eu fico como presidente do Conselho da Opus Múltipla e como presidente do Instituto J.D. Rodrigues de Marketing e Comunicação Integrada. Você comentou um pouco atrás, Rodrigues, a respeito daquele trabalho de regionalização, pensamento global, total, porém agir no local. E isso principalmente para o varejo. Eu te pergunto, qual o resultado que os clientes já sentiram sobre esta atuação? Olha, eu diria até que eles amam, porque eles percebem que a gente utiliza uma linguagem da marca aplicada para as sutilezas dos mercados regionais. E eles percebem, com o passar do tempo, que a imagem melhora naqueles locais. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós temos ações para o boticário personalizadas com os gaúchos. E eles amam. No Rio de Janeiro, nós fizemos recentemente uma belíssima ação com o pessoal da periferia. Foi o próprio pessoal que mora na periferia, foi contratado para poder atuar na ação que nós desenvolvemos no Rio de Janeiro. E assim acontece também no Nordeste e nas outras regiões. Bom, você é sempre um visionário. Portanto, em 2017, você fundou um instituto, não é isso? Que é para cuidar de marketing, comunicação. E, na realidade, eu quero saber um pouco mais. Qual a finalidade e como você está trabalhando o Instituto JBR? Muito bem. Na realidade, a história começou muito antes. Eu queria criar uma fundação. E era uma fundação pró-comunicação. Porque a gente acaba entrando na atividade e fica apaixonado. E eu queria desenvolver, por meio dessa fundação, pesquisas e, ao mesmo tempo, formar novos profissionais para o mercado. Isso ficou na gaveta muitos anos. Até que, quando nós fizemos 45 anos, o meu filho do meio, o José Henrique Avro Rodrigues, resolveu sugerir para a diretoria, sem eu saber, de que era o momento de criar o Instituto, tirar o Instituto do papel. E eles me deram de presente no dia da celebração dos 45 anos da Opus Múltipla. E o objetivo é exatamente esse. É pesquisa na área de comunicação e marketing, educação, formação. E, para vocês terem uma ideia, o primeiro grande projeto que nós estamos fazendo, estamos editando o livro dos 100 anos da propaganda no Paraná. Contratamos o Paulinho Vítula, um redator maravilhoso de comunicação, tem minha idade, mas nós, velhinhos, também sabemos fazer as coisas. E ele fez um livro maravilhoso de 400 páginas, contando a história da propaganda desde 1921. E o livro vai ser lançado agora, no dia 4 de dezembro de 2022, comemorando os 100 anos. Esse é o primeiro grande projeto. Além disso, todo o treinamento que é dado aqui na empresa é dado por meio do Instituto. Muito bom. Parabéns, porque é um trabalho que vai render frutos. E isso é muito importante para todos nós. Agora, uma pergunta mais pessoal. Em tua visão, em tua experiência de mercado, nesse tempo todo, qual é o atual momento da publicidade paranaense? O que você tem a nos contar? Olha, o mercado, de uma maneira geral, não é muito diferente do mercado nacional, das outras regiões. Tem uma dependência de investimento público. Leia-se, governo estadual e prefeituras. É uma boa fatia do mercado. Nós, do Grupo OEM, não participamos atualmente de serviço público. Mas é um grande anunciante ainda. Aí tem o outro lado, que é o varejo. Principalmente o varejo da área de supermercados, que é extremamente ativa. Alguns com agências, outros com house agencies. Ou como as agências da casa, como o pessoal chama também. Muito bem, hoje nós temos 41 agências sindicalizadas no Sindicato das Agências de Propaganda. Sindicato que faz parte da FENAP. E temos 60 e poucas, 65, 70 agências no SEMP. Então, destas 60, 70 que estão no SEMP, 41 delas também estão no Sindicato. Então, diria o seguinte, que nós temos um mercado regional, sem dúvida, com alguns anunciantes fortes. Tem indústria também, evidentemente. Não devo esquecer do Boticário, que é o meu maior cliente. E não porque eu atendo a indústria, propriamente dita. Eu atendo os franqueados do Boticário. Então, o mercado paranaense é um mercado, eu diria que estabilizado. Nós temos aí, Opus Múltiplas, 50 anos. Hoje, um grupo que continua inquieto. Portanto, o que você me diz sobre os próximos passos do Grupo OM? O que podemos aguardar? Bem, o que eu posso dizer para você é o seguinte, nós somos hoje 12 sócios no grupo. Cada empresa tem sócios, que são profissionais. O meu sonho, no fundo, era ter uma cooperativa. E nós praticamente temos hoje uma cooperativa. Porque, realmente, nós não podemos fazer comunicação com acionistas únicamente e exclusivamente capitalistas. Nós precisamos de acionistas profissionais, que metem a mão na massa. Muito bem. Mas, ultimamente, depois de criar todas essas empresas, o que eu tenho pedido para todos os sócios é foco, 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 foco na comunicação integrada, no serviço bem feito. E para frente? Ah, para frente, evidentemente, nós já estamos pensando assim. O varejo. O varejo está vivendo um momento de grandes transformações. Físico, digital. Muito bem. Então, estamos aí também com algumas parcerias na área de varejo. Para poder oferecer até projetos de lojas para os nossos clientes. Para um supermercado, recentemente, fizemos todo o projeto da loja nova que ele abriu aqui em Curitiba. Aí você vai dizer, mas vocês estão se metendo na área da arquitetura? A arquitetura faz parte da comunicação. A comunicação faz parte da arquitetura. É só achar os parceiros certos. Então, o resumo é o seguinte. Para frente, haverá novidades, sim, no varejo, principalmente, que a gente está enxergando. O próprio Instituto, que o ano que vem nós queremos que um dos nossos diretores se transforme no reitor do Instituto, para poder começar efetivamente a fazer o trabalho de pesquisa, formação e educação. Mas eu tenho pedido a eles, assim, se concentrem em fazer bem feito, que quem faz bem feito fica no mercado. Quem se esquece de fazer bem feito, sai do mercado. Muito bom, meu amigo. Fico muito feliz. Este brilho nos olhos. E, com certeza, nós vamos ter mais novidades, além dos livros. Olha, do livro, 100 anos do mercado paranaense. E eu espero estar com você mais vezes, Rodrigo. É um prazer muito grande falar contigo. Muito obrigado. E, falando em livro, no ano que vem lançaremos um livro de comunicação integrada, escrito pelo nosso diretor de criação, Renato Cavalher. Portanto, até a próxima. Até a próxima. Super prazer. Muito obrigado. Tchau. OK.